A mulher, ela não tem coragem de conversar com outra mulher sobre exatamente o que está machucando ali. É difícil a mulher se abrir, ela se abre, mas... As pessoas têm medo de falar das suas fraquezas. Sim, e por isso tem o livro, porque eu coloquei todas as fraquezas, dores, frustrações e, claro, muitas realizações aqui nesse livro. O Essências, ele fala de coração pra coração, e eu tenho certeza que tocará em vários coraçõezinhos aí do outro lado da tela o Essências. Ele foi uma virada de chave, ele mudou a minha vida completamente, o jeito de eu me olhar. Porque no momento que eu parei pra começar a escrevê-lo, eu comecei a revisitar histórias minhas, histórias da minha família, e isso trouxe à tona muito choro, muita alegria, e ao mesmo tempo eu consegui ressignificar a minha história, porque tem muitas histórias minhas aqui.